Fala aí galerinha do canal, DJ Israel Felipe, mais um vídeo monociclo elétrico KS14D para ter em volta ao talo, se é novo no canal se inscreve aí, deixa seu comentário, sua dúvida sobre o monociclo elétrico, deixa aí seu like se você gostou do vídeo, bem galera, olha isso aqui, isso aqui é frio galera, no ano só tá frio demais hoje, suar a bolta foda, olha isso aqui, tá muito frio hoje galera, isso é louco, frio por bosta, bem galera, suspensão do paininho chegou, 1.200 conto naquela bosta lá, agora tem que levar no mecânico pra trocar, o mecânico falou que só vai mexer aqui, tô fazendo esse vídeo na terça, então vamos trocar a suspensa do paininho que tal, uma bosta, e o pneu estranho galera, tomara que não furou, será que furou? Se furou lascou hein galera, acho que não, acho que é frio mesmo, acho que tá frio demais mano, eu tô no modo mole, daí fica mole e com as pernas tremendo no frio, mas então galera, a suspensão chegou, vai ficar aí 1.200 suspensão, 800 conto de mão de obra, burduada, vai deixar o paininho inteirinho andando, suspensão, suspensão dele mano, você passa na, você passa na, na lombada ele parece uma gelatina, você tá ficando, não sei como que o antigo dono andava daquele jeito lá, mas é isso aí galera, eu vou fazer a troca, vai ficar bala 100%, aí eu faço o balanceamento, paininho vai ficar show galera, paininho, 97 com 8 mil rodados só galera, motor novo, esse caminhão aqui ó, galera desacredita no mundo, a arrancada que essa bosta tem, o KS 14 tem só tem uma arrancadinha mesmo, fraquinha e tem, assim, pra mim, pra ele ficar perfeito, ele tinha que ter uns 35 km assim, ele já tava, na velocidade boa já, então galera, o paininho, vou trazer vídeo dele aí também, só vídeo de mono, só mono, só mono não dá nada, galera, eu tô aí, eu tenho vocês aí meus, meus fiéis aí, porque o canal tá com uns 50 inscritos, a galera que vê aí não tá se inscrevendo hein galera, tô passando dicas aí, tô passando dicas aí, sou monociclista já, um ano e quatro meses, já rodei com o KS 14D 5400km, parece ser pouco, mas num KS 14D é bastante galera, esse mono aqui faz 15, 20 km de autonomia, bem baixinho assim, a roda é uns 17km por dia, a bateria dele ainda tá 100%, ainda não deu aquele efeito de cair, eu acho que isso aí vai acontecer, acho que se pá ano que vem, ou daqui uns dois anos e meio, aí vai começar a cair a bateria, é igual o celular mano, o celular tá 100%, daí começa, 90, 80, 70, até que, chegando 70, aí ficou uma bosta, eu não sei como vai ser o mono, mas que nem o Monoboy lá, o Monoboy rodou 20.000 km no V10F, e a autonomia tava mesmo ainda, não mudou nada, então os ciclos que a, que essas baterias né, que vai no monociclo promete de, de mil, realmente, são cumpridos, então depois de mil ciclos, vai começar a cair autonomia, vai começar a cair performance né, porque, a bateria vai ficar, velhinha né, então no caso do KS 14D, a bateria vai pro saco lá, 20.000 km, sei lá, duvido que chega aos 30.000, que seria mil ciclos vezes 30 km, não vai chegar, mas acho que uns 20.000 chega, se for uns 20.000 e começar a cair, aí tá que tá bom, tá um, aceitável assim, eu estou usando o modo, mole, modo light, sei lá, como que é o nome do modo, esse modo aí galera, ele tá, acho que tá tudo apagado aqui, não, agora, tá tensa aqui hein galera, eu acho que tá sem força, nossa, faltava, em casa sem força, vou botar o celular aqui, apesar que acho que não tem como ligar a lanterninha aqui né, tipo é um negócio, não, não tem como ligar a lanterna, eu acho que, tá sem força galera, esse bairro aqui, é um inferno, sempre fica sem força, e justo esse pedaço, parece que eu tô, andando num, filme de terror galera, nossa senhora, devia ter ficado a casa da minha mãe, caralho, o hobby maldito, sempre quando der o hobby galera, vocês, estiquem a perna, estiquem a perna, estiquem a perna que ele para, é isso galera, é arquecido, é isso que eu, tô apontando com o faro, porque se eu apontava a frente, a minha câmera não pega, que sinistro, acho que é só esse pedaço dessa energia, é, acho que é só esse pedaço, né, minha casa, perfeita, aqui tá com energia, nossa, meu Deus, é, aqui tá com energia galera, Mad Max, sem energia, nossa senhora hein galera, você viu que sinistro que é hein, olha, olha, parece filme de terror, vai ser louco, acho que eu tô andando no, aqueles filmes de americano terror, e agora já voltou a energia, perigoso hein galera, olha, olha isso aqui, olha isso aqui galera, olha, isso aqui é o obo, olha, aí você estica a perna e para, olha, esses obo malditos, tchê, nossa senhora galera, que filme de terror hein, desculpa pro mundo maior, quero ver alguém pegar aí, ou com, sei lá, um veterano hein, bato os 80 por hora, que a pai que pega, vou entrar nessa estradinha de terra aqui, que vocês já conhecem, nossa, aí que da hora galera, bem, é isso aí galera, Mad Max sem energia, que sinistro, parecia filme de terror hein, se vocês gostam aí de filme de terror, deixa seu like, deixa seu comentário aí, e nem sei o que eu tava falando, em algumas dúvidas, acho que era do Pailhinho, mas é isso aí galera, até o próximo vídeo, falou é nóis, fui!